No Brasil, são já mais de 80 as vítimas mortais das chuvas torrenciais em Pernambuco. Dezenas de pessoas continuam desaparecidas. Foi do alto que deu para ver a lama engolir casas e destruir tantas vidas. Um dos mortos era Richardson, 11 anos. Nome de jogador, sonho de menino, aluno de futebol do Sandro, que assistiu tudo pela janela. Eu treinava ele, e ele é um bom aluno, e perder a família todinha, e ele foi embora. Fica difícil para mim. Numa calçada, perto das equipes de resgate, José Alberto parece anestesiado pela dor. Ele vai acompanhar a remoção de mais um corpo, ainda sem identificação. Pode ser a 12ª vítima da família dele. A cena dessa também é um peço de coração que está partindo. O bairro Ibura, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana de Recife, foi o mais afetado pelas chuvas. O casal Andresa e Leandro está entre os desaparecidos. O pai dele e o pai dela estão lado a lado, na mesma dor. Tenho esperança que Deus botasse ela num canto, que não levasse ela. E nem um dos dois, né? Não aguento mais não, não deixo mais aqui. É triste ver um filho morto. Não tenho palavras mais não. Um casal vivia ali no alto. A casa não existe mais. Cedeu quando o morro desabou. Os dois vieram parar aqui embaixo, na casa do vizinho, que também está destruída. O corpo dela foi encontrado horas depois. Ele ainda está desaparecido. Mas o que é surpreendente nessa história é que a família telefonou para o celular. Ele atendeu e deu um detalhe da localização. Foi a Tatiana quem ouviu a voz do irmão pelo telefone. Pergunta a ele qual parte ele está, se é na de cima ou na de baixo. Ele fez baixo. Aí depois, diz aí, a gente só escutava a respiração. Os temporais já duram uma semana e provocam alagamentos e destruição em ao menos 20 cidades. Era madrugada quando a chuva forte fez a terra daquela encosta ceder de repente. Os moradores deste trecho da rua, são algumas casas, só conseguiram escapar porque um vizinho fez um alerta. Minutos depois de todos saírem dessas casas, elas ficaram assim, completamente destruídas. Saiu gritando no meio da rua, acorda, acorda que a barreira vai descer, a barreira vai descer. E foi feito um cenário de guerra. O governo federal destinou um bilhão de reais para ações de socorro, assistência e reestabelecimento de serviços. Saques do fundo de garantia serão liberados para os pernambucanos. E duas medidas provisórias foram editadas para atender a população em situações de emergência. Também foi anunciada a distribuição de kits de medicamentos. De acordo com a característica do desastre, esse tipo de kit é abastecido com um insumo determinado. Por exemplo, antibióticos para as crianças ou os idosos que têm quadros infecciosos. A questão da hidratação, soros. O presidente Jair Bolsonaro deve desembarcar amanhã no Recife. Neste fim de semana, creches e escolas públicas se transformaram em teto temporário. Esperança nós todos temos, a gente tem que ter fé.